Tem que se acalmar, querida. É que eu não posso. Eu não sei, não sei como lidar com o que está acontecendo, doutora. O Paulinho está exigindo que a gente viva junto de novo, para que ele não volte a fugir de casa. E o Ezequiel e você cederam? Sim. Sim, mas... As coisas estão piores que antes. Tem um clima tão estranho entre o Ezequiel e eu, que torna tudo mais difícil, doutora. Alzira, pelo que eu vejo, você enfrenta dois problemas que obviamente estão relacionados. Um, a chantagem do seu filho para vê-los juntos. E o outro, o da infidelidade e o da sua gravidez. Eu sei, mas é que... É que se eu não voltar, meu filho vai fugir de novo, doutora. E aí, se eu volto, eu sinto o tempo todo a raiva do Ezequiel. E isso eu não suporto, não dá. Olha, temos que ir pouco a pouco e solucionando uma coisa de cada vez. Por enquanto, temos que conversar muito com o Paulinho para ele aceitar a separação sem medo de que por isso o abandonem ou deixem de amá-lo. Mas isso levará um certo tempo. Mas quanto tempo, doutora? Eu não posso esperar mais. Olha, Alzira, eu não sei. Mas talvez o outro problema possamos resolver logo e... E com isso, pode ser que as coisas mudem de rumo. Gostaria de saber quem é o pai do seu filho? É claro. Sim, por favor. É que... Essa dúvida que eu tenho realmente é horrível, é insuportável. Assim que você quiser, eu posso fazer um exame para tirar a sua dúvida. É só me dizer quando. Mas... Assim, assim mesmo, estando grávida? Sim, estando grávida. Isso é possível, doutora? Sim.